Música Muito bem, são 11 horas, um minutinho corrigidos os problemas que nós tivemos aqui, já estamos prontinhos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Para mais uma edição do Agora, o programa da comunidade, você que nos assiste, obrigado pela audiência, seja sempre muito bem-vindo, bom dia Marcelo Asmar Bom dia Amaral Você pensou que eu ia esquecer né? Não, mas se tu esquece eu te lembro, não tem problema nenhum Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, vai ter piquenique hoje Vai ter azulejo de banheiro também, o negócio hoje está tudo combinado minha gente 11 horas e um minutinho, um ótimo dia para você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência Não se esqueça que você pode participar conosco do programa ligando para os nossos telefones 3307-5951-3307-3952 Nosso whatsapp também, 981-16 Tá ótimo Ou melhor, 3529 24 horas por dia, 7 dias na semana online, recebendo a sua mensagem, a sua foto, seu vídeo, sua mensagem de voz Para a gente ficar conectado com você o tempo todo, o dia todo, toda semana Sem perder mais tempo, nós vamos aqui direto para o Agora Impresso, edição de número 1034, acho que é isso né? Exatamente 1034 Desta terça-feira Que traz para você as informações aqui da capital, muito destaque de comunidade, oportunidade de emprego Além é claro, daquelas notícias que você gosta de ler na página 5 A partir da página 5, a página de polícia do Agora Impresso desde cedo nas bancas por apenas 25 centavos Hoje com muita novidade Uma delas é que agora é 50 centavos Uma delas é o preço né? 50 centavos Aliás me pegou de surpresa A mim também, Amara, olha que esse serviço é meu né? Não é? Ela que só é responsável por esse serviço, agora o Agora Impresso você adquire por 50 centavos, investe as informações do dia O jornaleiro estava tendo problema com o troco, será? Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, eu acho que estava Que inclusive tem Semanas premiadas foi lançada ontem, você que está aí do outro lado acompanhando a gente E no jornal que você encontra agora por 50 centavos, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade Tem a pergunta e o cupom da semana Que está aqui, olha, mostrando aqui para o nosso Cidomir que está aqui na câmera 1 Você que está aí do outro lado, olha aí ó Vários prêmios Com o cupom da semana, que todos os dias você pode comprar Pode depositar nas urnas, nos terminais E a pergunta da semana é Se você pudesse, o que você mudaria no Brasil? Se você pudesse, o que você mudaria no Brasil? Para entender melhor, solta o VP aí Está de volta o maior show de prêmios da cidade Promoção Semana Premiada Para participar é muito fácil Basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado E no final da promoção uma moto zero quilômetro Promoção Semana Premiada Só no seu Jornal Agora Viu aí quantos prêmios? Você que está querendo saber e ver pessoalmente aí Dá uma olhada nos prêmios Ontem eles estavam todos aqui Que o nosso querido Ivan Nascimento deu um jeito Que caber tudo nesse cantinho aqui do nosso estúdio Olha aí, você conferindo a geladeira A motocicleta O condicionador de ar split Olha aí a motocicleta linda, vermelha Para você dar a maior pinta aí pela cidade Acabar com aquele sufoco de busão Não vai ter mais busão, vai ter moto Para você chegar rápido aí ao trabalho E vai andar de busão só se quiser Deposita nas urnas que estão nos terminais É espalhado por toda a cidade No T1, no T5, no T2 Todos os terminais tem a urninha lá Para você depositar Compre o seu Agora Impresso Porque o Agora Impresso te dá vários prêmios Nas semanas premiadas 11 horas e 5 minutos Você de casa Obrigado pela audiência A partir de agora ao vivo Para Parintins, Tefé, Itacoatiara, Rio Preto da Eva Você que está aqui em Iranduba Careiro da Vazia, Careiro Castanho E Manacapuru Além, é claro, de Manaciri Vai acompanhar mais uma edição do programa Agora o programa da sua comunidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto